Bem-vindos a mais um StumbleGuys, hoje com o Kawan Bigodão e o Guilherme, dois amigos meus que me fizeram perder 5 mil gemas no vídeo passado. Hoje eu vou dar o troco, hein, rapaziada. Ah, quero ver, Scorpion. Receba, receba. Receba, receba. Segura. O quê? Fala. Tu me deu um couro no passado, mas agora eu tô com a sede de vingança, sabe? Pô, mas você vai pro player, pô. Não, você não é pro player. Tu é ruim. Não, não é pro player, não. Tu é ruim. E eu tinha ganhado 4 seguidas se eu não tivesse perdido aquela gravação. Para, para. Calgou, mano. Olha a verdade, escarpanzeira. Ah, menino. Ah, você caiu também, lindão? Aí, tô aqui, tô aqui. Nossa! Eu mitei demais! Eu mitei demais, irmão. Tô atrás de você, tá? Tá atrás de mim? Tô atrás de você. Segura, então? Tô lá atrás, mano, tô lá atrás. Segura. Ih, vai errar aí, ó. Ih, tentando dar a cena nos amiguinhos, ó. Não são meus amigos? Ah, vai daí. Aí, ó. Segura o pai, moleque. Te chama. Cadê o Guilherme? É muito mole esse aqui, velho. Cadê o Guilherme, pro player? Ah, não. Ele vai passar, vai passar igual. Pô, tá tenso, mano. Bora, 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 bora. Vai demorar aí? Tá difícil aí? É, passei, 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 passei. Passificou. Tô aqui, ó. Ó, botei o óculos, arrumei o cabelo, tô como. Chave. Agora escapelão? Chave. Agora escapelão. Ah, escapelão. Ah, esse aqui, ó. A gente chegar no final, mesmo esquema. A gente vai escolher um caminho. Já sabe qual que você vai escolher? Eu vou do meio. Não, eu vou pra esquerda. Eu vou esquerda. Vou pra direita. Vou pra direita. Vou pra direita. Nossa. De novo, mesma coisa? É. Mano, tem uns caras meio batendo aqui, velho. Normal, estambulgais. Meu Deus, eu caí. Boa, toma. Nossa, tem um maluco aqui no bem pra caramba. Com zero skins, mas ele é bom. Cara, é bom, mano. É disfarce, né, de zero skins. Já peguei derrasteira nele. Faia muito sujo. Ai, mano, tentei mandar uma de ladrão. Não, que eu voltei aqui. Cara, eu voltei tudo de burrice. Que eu tentei dar uma de ladrãozinho, pular direto ali na plataforma, cara. Nossa, mandei mal. Ah, mano, já era. Como assim, falou? Eu não vou me classificar. Como assim, falou? Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Boa, boa, boa. Eu ia pela esquerda, né? É. Agora eu quero o meio. Ah, mano, eu vou me classificar, velho. Adivinha o que é o first? Adivinha o que é o first? Ah, não, mano. Aí, ó. Fui ladrão, mano. O Kama não vai classificar? Vou me classificar, velho. Mó azar aqui, mano. Isso é uma vergonha, Kamazinho, ó. Ah, mano. Tem mais uma vaga ainda, cara. Tô tentando aqui. O problema é... Meu Deus, Kama. Não, agora foi nubada mesmo. Aí, já era. Não, Kama. Ó, ó, ó. O Guilherme, Guilherme. Ó o sonho, ó o sonho, ó o sonho. Ó o sonho caindo. Beleza, vocês vão cair uma hora, tá? Ó o sonho caindo. Aí, Kama, torce por mim, vai. Não, mano. Eu não. Você já torceu muito por... Torci aquela vez lá pra você. Eu vou torcer pro Guilherme agora. É verdade. Toda vez que torceu pra mim, eu perdi. Torce pro Guilherme agora. Não, no Zico, não. Pode torcer pro Scott. Não, não, não. Torce pro Guilherme. Torce pro Guilherme. Eu vou torcer pra você. Vai, torce pro Guilherme. É isso. Vamos lá? Esse aqui é legal. Mas é difícil. Não, mas é que eu sou bom, viu? Eu não sou bom nesse aqui, não. Ô, sem ferrar isso. Olha o meu vídeo. Viu o quê, irmão? Não sei nada. Ó, tu tá indo empurrar? Vai, volta. Olha, não deixava, hein, mano. Sai fora. Sai daqui, sai daqui. Meu Deus, mano. Meu foco é o Guilherme agora. Não, sai fora, mano. É final, Guilherminho? Fica pra trás agora. Eu não. Vai, Guilherme. Você vai ganhar, hein? Não, Scott. Eu não, mano. Eu sem querer. Narra o jogo aí, Calô, que tu me citrada. Vai lá, vai lá, Scott. Ih, tá louco. Agora já era. Escorp, direitos, vai. Meu Deus. Quem ganhou? Olha só. Aê! Receba! Bom, o Escorp já sabe de estratégia, né? Pra quem é o torço, perde, entendeu? Eu amei isso daí, velho. Agora eu já sei o que acontece, cara. Pra mim não, pô. Não, torce pro Guilherme toda vez, Calô. Fechou, então. Vamos chamar os inscritos? Só que os inscritos são muito bons. Eles são try hard, velho. Fechou, topo. Vou play demais. Eles devem jogar o dia inteiro, né, mano? Aham. Pessoal, sessão lotada aqui, ó. Todo mundo jogando, se divertindo. Que comece os jogos. Então, os inscritos, eles são muito try hard. Vocês são muito bons nesse jogo. Vamos ver o quanto que a gente vai sofrer. Cara, a gente vai sofrer agora, hein? Mano, agora a gente vai sofrer, velho. Agora não tem bot nenhum, né, mano? Agora não tem bot, né, mano? Nossa, já era agora. Mas eu tô comendo a gente, pô. É, mano, a gente... É os três pro players, velho. Pô, eu sou o melhor, pô. Cara, eu acho que não, galera. Vocês não tem ideia de como é que os inscritos jogam, de verdade. Meu Deus. É sério, eu amo demais. Eles jogam demais, mano. Quando eu falo demais, é demais. Preparados? Bora, receba. Até classificar aqui vai ser difícil. Não é nem Miguel. Vai, vai, vai. Vai ser difícil. Tá todo mundo junto. Ó, já me derrubaram aqui. Já me derrubaram, quase. Putz. Ai, já era. Cai. Acho que eu não vou classificar, não. Ai, mano. O bagulho me trollou aqui. Ai. Eu não sei se eu vou classificar, não, hein. Não vou me classificar, não, mano. Eu falei, a galera que joga demais, mano. Tipo, quando eu falo demais, é demais. Tá, classifiquei. Uh. Mas foi try hard isso aqui, hein, velho. Pois é, mano. E aí, acabou, classificou? Não, não. Pra, pro zoom, né? Pro level do zoom. Aí, ó. Acabou classificado nos ruins. Boa, acabou. Cara, torce pro Gui, torce pro Gui. Não, torce pro Sport. Não, não, torce pro Gui. Não, Guilherme é gente boa. É, eu sou gente boa. Torce pro Gui, torce pro Gui. Vai, torce pro Gui. Eu sou pro play, vai. É isso. Cara, a gente não é pro play com os inscritos, não. Os inscritos é bem melhor, mano. Se fosse valendo oito aí, a gente não teria classificado. Tá, aqui vai ser tenso. Bora, bora, bora. Concentra. Concentra e receba. E agora? Fica aí, fica aí. Eu fui. Cara, eu fui por pouco, mano. Foi por pouco. Fica essa, hein. Cara, eu fui muito por pouco. Putz, agora eu fiquei, velho. Não! Que isso, Scorpio? Eu errei de burrinho. Errou. Ai, ai, ai. Ah, nossa. Quais as chances de cair na brecha ali? Mano, não tô acreditando, velho. Eu não vou classificar, velho. Também não. Não vou, Cauã? Eu vou. Tem chance? Conta ali. Não. Nossa, que cara besta. Você viu? Voltou pra me dar rasteira. Nem que a pau. Boa. E aí, dá ou não? Nossa, cara, deu rasteira em todo mundo. Ai, cara, eu fiquei muito tenso. Assistiu, velho. Assistiu. Guilherme, quando eu falo que os inscritos é difícil, é difícil, velho. É difícil, mano. É difícil. Isso não era pro player, não é, Gui? Não, eu ainda sou, pô. Vai perder, mano. Tem um time de payoff. Nossa senhora, velho. Já era. Meu Deus do céu. Cara, eu não entro muito torcendo pro Guilherme agora. Tava sim, pô. Você falou que queria torcer pra ele? Torce pro Gui, torce pro Gui. Vai, torce também. Eu sou pro player, vai. É isso. Eu nem torci. Fiquei te assistindo, Scorpio. Vai mandar energia positiva. Ai, que mesa, essa energia. Vamos lá. Ô, torce pro Guilherme ainda. Mesmo que ele tenha caído, torce pra ele. Nossa. Tá bom. Olha essa, mano. Ai, caramba. Mano, final. Ah, não. Esse aqui eles sabem os caminhos disso que eu não sei, cara. Esse aqui vai ser muito difícil. Não, esse aqui é muito difícil. Eles conhecem muito caminho. É, não vai ter chance não, acho, Scorpio, pra você. Para a boca. Ué, você não falou que ia me torcer pro Guilherme? Mas também não é pra jogar praga, né? Olha lá. Olha o tanto de chance. Você viu como é que eles roubam? Isso que eu falo, velho. Eles pulam. Eles sabem outros caminhos. É. Será que dá ainda? Acho que dá. Mano, tem três na sua frente. Se alguém errar, tu consegue. Aí, ó. Ó. Se alguém eu. Ó, mais dois, Scorpio. Ai, tem um. Passou lá. Ah, já. Mas foi bem, mano. Segundo. Não, foi bem, foi bem, foi bem. Ah, mas os caras jogam muito, cara. Joga demais, mano. Vamos mais uma. Vamos mais uma com os inscritos. Vamos lá. Mapia de chorar e alemão. Cara, a gente vai ser inscrito de novo, lembra? Mano, só dá, velho. Concentra, concentra. Concentração e focar, velho. Como eu disse, é que a chance de você não classificar no começo é muito fácil. Pois é. Igual agora. Já peguei de rasteira na galera. Eu sou muito ladrão. Mano, você gosta da rasteira, né, Scorpio? Eu gosto pra caramba. Tem o soco também que eu queria ter. Olha, eu tô vendo o cara aqui que tá doido pra me dar uma rasteira. Passei, receba. Receba. Poxa. Uh, esqueça. E vocês aí, tá como? Já passei. Será que consigo? Não vai dar. Não vai dar pra mim. Nossa, calma. Calma, não vai nem classificar, velho. Não dá, mano. Não dá. Não, vou sim. Ah, não, mano. Último, perna. Amorou. Cara, o Calão não consegue classificar nenhuma, mano. Tá difícil, gente. Calhou o sué. Calma, calma. Melhor um pouco, né? Torce pro Guilherme. Não, Calma, torce pros inscritos. Vou torcer. Verdade, verdade. Torce pros inscritos. Que do Guilherme eu ganho. Não ganho, não. Ah, para. Eu cheguei segundo a outra, se nem classificou. Ó, segura. Isso aqui não é nem a final ainda, mano. Meu pai amado. Esse moleque é mito. E a gente já tá disputado. Ó, o Scorpion com certeza vai bater naquele negócio que aí. Não. Ó, feio. Tô calculando a rota aqui, ó. Nossa, mano, você é muito vagalume, velho. Eu não. Estratégia. Olha o esqueletinho verde tentando bater no Scorpion ali, ó. Eu vi. Tem um cara que me foca sempre, esse cara aí. E tá atrás de você, Scorpion. Vai te derrubar aí. Ó, 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 ó. Ó o que? Ó o que espira da mãe. Ih, tipo a sua. Ah, terceiro. Cara, ele é do meu time, né? Mas foi terceiro, Guilherme. Vai classificar? Classificou também. Nossa meta é ganhar de alguns. Ganhar dos inscritos hoje. Um de nós. Torce pros inscritos, Kawan. Torce. Não pros inscritos. Ih, esse aqui os moleques é muito bom, mano. Você não tem ideia. Nossa. Não vai soltar no carro aí ou não, mano. Mano, não adianta. Esse aqui tem uma parte final que é cada um por si. Aquela que você caiu e eu também, mano. É muito complicada. A gente tem que eliminar eles de outras formas. Ali foi um labirinto, mano, que a gente fechou, né? Então, mas lá é difícil. Lá é daquela forma mesmo. Cuidado, Scorpion. Mandei mal. Tô concentradão, velho. Tô concentradão. Mano, os caras jogam bem demais. Nossa, deu bem ele. Deu bem o cara. Você viu o que eu fiz? Dei rasteiro e deu bem eles. Caiu, Guilherme. Ih, Guilherme já era. Mas não era você o pro player? Scorpion. Nossa, que cagado, velho. Ao meio. Pula. Aí, aí. Não, mitou, mitou, mitou. É, a Bambé não desiste nunca. Agora, Scorpion. Nossa, melhor, Alec. Mitou muito agora. Tá com esqueletinho, fi. Passei? Pô, Scorpion já deu no fim, mano. Passou, passou. Nossa, mas o Mike passou também, mano. Caraca. Pula, boa, boa, pô. Boa. Não, vai todo mundo morrer. Direito, direita. Nossa, jogou no fim. Nossa, jogou muito. Ganhou. Ah! Ganhou, ganhou. Ah, perdeu. Deu pouco. Ah, foi quase, cara. Quase, mano. Nossa, foi quase, foi quase. Jogou muito. Cara, os inscritos é outro nível, velho. Vamos lá, galera. Mais uma com os inscritos. Simbora, simbora, simbora? Simbora, mano. Nossa. Não, vou tentar me dar o máximo aqui, velho. É isso aí, Kawan. Sem perder, sem perder, Kawan. Nossa, o cara é muito embrasado, mano. Ó, se eu tivesse rasteira, já me dava. Como eu sei que você não tem, eu te dou. Ih, é muito... Não dá pra confiar nele. Mano, o cara tá dando mole do rasteira. Poucas ideias. Mole é vapa. Deu mole é vapa. Eu vi. Você viu ainda? Ficou o primeiro colocado, mano. Cadê o Kawan? Ah, agora classifico, pizquece, ó. Classificou? Classifiquei. Vamos ver quem vai morrer. É o swing, é o swing, é o swing. É o swing. Cara, lembrando que vai ser disputadaço, hein. Pô, eu acho que eu perdi, porque na hora lá que eu tava... Tava quase ganhando. Nossa, nunca joguei isso aqui. Ô, também não. Será que a gente não é muito time, velho? Tomara. Não sei, na hora que eu tava quase ganhando, o... O Kawan começou a torcer pra mim. E daí eu perdi. Não, eu subo dois gols já, rapaziada. Tchau, gente. Dois golzinhos, toma. Não, não, Kawan, não. Ah, dois golzinhos, fio. Aqui é pró. Ó, eu sou o Neymar aqui. Bora, bora, bora. Sou o Cristiano Ronaldo, velho. Sou o Cristiano Ronaldo. Bora, time, suas mula. Ai, Guilherme, sua praga. A bola é minha, mano. Eu vou ficar no gol, eu vou ficar no gol. Vou fazer um gol, vou fazer um gol. Não vai, não, eu já tirei a bola já. Esquece. Boa, lancei, lancei, lancei. Receba. Tira, 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 tira a bola. Bora, bora, bora. Deixa não, deixa não, rapaziada. Cadê alguém no gol? Fazer o gol, vou fazer o gol. Tem dois no gol. Tem dois no gol, tem que confiar neles. Vou fazer o gol. Eu que vou fazer. Quase. Quase, agora, 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 agora. Bora, não. Bola voou. Carinho, moleque, receba. É isso, falta aqui, pô. Bora, galera, só mais um gol, a gente empata, mano. Pelo amor de Deus. Vou fazer, hein. Bora, Guilherme, eu vou ficar no gol aqui, eu vou defender. Fechou, fechou. Levei a bola, vou fazer escanteio aqui, hein. Não escuta, tira. Tô atacando, tô atacando, pô. Tira, time. Ah, eles estão em quatro. Aê, gol, gol. Beleza, tem que defender. Guilherme, fica no gol, no gol, no gol, no gol. Defende, defende, defende. Defende, defende. Voltando, voltando. Tá, mano, minha equipe vai fazer já, vai. Esquece. Tô no gol, tô no gol. Tá nada? Tô no gol, tô no gol. Vai, pode ir pra frente. Eu tô no gol com o pessoal, tô no e quatro aqui. Pode ir pra frente. A gente tem que desempatar essa parada. Boa, 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 boa. Vou atacar, o goleiro tá indo pra frente. O goleiro tá indo pra frente. É o gol, é o gol, é o gol. Aê, velho, que derrubo. Segura, receba. Já ganhou um coletivo, velho. Quando a galera começou a ganhar, voltaram pro gol. Depois foi pra frente. Cara, jogamos demais. E aí, Guilherme? Direita, esquerda, meio. Mano, você que escolhe agora, velho. Cara, só vamos, na real. Não tem nem como pensar, né? Eu quero uma dica de qual que eu caminho lá no final. Você sabe? Sei. Eu acho. Eu acho. Não, não, não. Eu precisava que você tinha visto. Oxe! Tem como vocês torcerem pros inscritos aí? Por favor? Vou torcer pros inscritos. Pô, tô atrás do... Do Tom. Cara, eu não tô nem primeiro aqui. Ó, tem um que tá todo de branco. É bonzinho, mano. Cara, é excelente. Eu vou pelo caminho da esquerda aqui, pela primeira vez eu faço isso. Ih, o Roxinho já tá no final, mas senão eu vou perder. Eu e o Roxinho. Derruba ele, Guilherme. Derruba ele. Dá um beijo nele, sei lá. Ele já era. Ele sai pelo meio, ó. Quer ver que o caminho é certo? Errou. Errou a qualquer, então. Não, espera, Guilherme. Não! Ai, que merda. Pelo menos foi um da gente, né, velho? É, foi um da gente. Um da gente. Pô, foi da hora. Bom, galera, esse aqui foi o vídeo de Estampo Guys de hoje. Espero ter curtido. Deixa o like, se inscreve. Passa o canal do mano Cauã, Bigodão e do Guimora. Tá na desk. E um beijo e tchau. Tchau. Tchau, rapaziada. Música